Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell, me apresenta, sou o que que é, eu sou o seu papai noel, meu presente é que... Galera, com esse clima de natal, a gente vem aqui no nosso segundo vídeo, dessa vez a gente vai trazer, galera, os panetones de marcas famosas de chocolate. Que isso? Como na páscoa as marcas famosas trazem os ovos, dessa vez eles trouxeram os panetones, coisa que eu não vi no ano passado, ano passado você falou que a gente não provou, né? Eu não lembro, acho que não. Pois é, eu vi esse ano, agora eu quero saber, será que é novidade ou não é? Será que a gente tá atrasado? Não sei. Vamos lá, galera, seguinte, a empresa que faz a Nestlé ou sei lá, garoto, ela fez essas três panetones aqui, ó, é um da Charge, um do Talento e um do Alpino. Mas, ó, Alpino é Nestlé e os outros são garotos. Não, Charge é Nestlé também e Talento é garoto, eu não sabia que a Nestlé era dona do Targaroto ou o garoto é dona da Nestlé. Tanto faz, eu acho, porque as embalagens, elas seguem o mesmo padrão. A árvore de Natal aqui, ó, mostra aí junto. Sim. A árvore de Natal aqui no meio, aí o desenho bonitinho aqui. A mesma foto. É, ó, aqui as informações. Sim. A embalagem toda padronizada. Exato. Vamos lá, vamos começar pelo Talento, que é o mais whatever, todo mundo, a Talento faz tudo. Você vai ver o tênis da Talento, sabe, escova de dente, pasta de dente. Você acha? É. Ó, meu pai amava Talento, era um do choco... Então, sabe o que é que hoje não tem gosto de nada, Talento? Talento não me dá vontade de comprar também, eu tomei da sua mão, pode abrir aí. O que eu espero aqui da Talento é uma trufa no meio, sabe? Ó, esse daqui é Talento de Avelã. Panetone com recheio, chocolate e avelãs. Poderia chamar panetone de... o chocotone, né? Isso aqui é um chocotone, né? Não, mas esse chocotone tem gota... não, já sei. É panetone ou chocotone? Panetone. Se não tiver uva passa, não, é panetone, tá? Panetone com gotas de chocolate, ou seja, é um chocotone, né? Vamos lá. O cheiro até que bom, mas posso falar? Nossa, cheirinho bom, hein? Porque a panko tava assado tão bonitinho, olha esse aqui, ó. É. Assou menos. Ô, mas o cheiro agradável, hein? Bom, bom. Sabe o que? Lembra esse cheiro? O quê? Avelã de marca vagabunda. Não, mas no sentido bom. Explica isso, explica isso. No melhor sentido possível. Aquele avelã que não é de marca nenhuma, é a marca Xonga, sabe? Só que é muito gostoso. Sim, avelã sem ser de marca conhecida. Nossa, lembe ioiô. Lemba, né? Lembe ioiô. Lembe. Lembra, vai. É porque tem avelã, meu amor. Vamos abrir no meio, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Não tem uva passa, hein? Então, assim, é um panetone trufado, certo? O chocotone, diferentemente do panetone trufado, o chocotone, ele vem com gotas de chocolate. Sim, esse não tem. Esse aqui vem com trufos de chocolate, entendeu? Um cheiro gostoso, hein? Vamos lá? Vamos tirar um pedaço, então? Então, ó, galera, num pedaço, ele já vem, tipo assim, um risco de recheio. Achei bom até, hein? Ó, bem equilibrado. Eu gosto quando vem pão. Ó, dá pra ver que o panetone, gente, ele é aquele fibrado, ó. Ó, quando ele corta assim... Sim. Eu gosto. Vamos lá? Já tô comendo. Tem fruta cristalizada. Hum, bom. Olha, tá doendo até aqui. Tá mais? Vai comendo chocolate. Tem uva passa. Uhum. Obrigada por essa. Tem uva passa? Não é possível. Tem uva passa. Muito bom. Super decente, assim. Tem que ser muito fresco pra você reclamar, né? Eu vou tomar isso de café da manhã todo dia. Todos os dias? Acho que não vai dar certo. Vai dar não, amor. Eu amei o panetone perfeito, bem fermentadinho. Aham. Hum. Ó, esse recheio, ele não lembra avelã. Não. Não lembra um chocolate muito clássico de panetone. E isso é positivo. Que não vem aquele gosto whatever de massa. Mas ó, o chocolate, ele é meio transparente. Você vê, sabe? Aquele chocolate que tem uma transparência. Uhum. Consegue saber o que eu tô falando? Ele não é denso, né? Não é um chocolate puro. É. É uma massa de chocolate. Isso, exato. Apesar de ser uma massa de chocolate, não tem gosto daquela massa farinhenta de chocolate que geralmente vem. Verdade, elas são farinhentas, essas massas. Pra mim, isso aqui é um docinho muito, muito honesto, tá ligado? Treineu reais, né, gente? O Brasil tá inflacionado, o dólar tá lá em cima. Eu acho que entregou, né? Vamos falar de política aqui agora? Vamos. Que time você torce? Vai, seu favor! Nota 10. 10. Eu amei. Amei. É assim, equilibrado para nós jovens e idosos. Sim. Agora eu vou abrir esse aqui, que é o Alpino. Pra mim, é um dos chocolates mais sem graças que tem. Sério? Da caixa de bombom. Cara, tem que saber apreciar, tá ligado? Qual é que é? Saber apreciar. Primeiro, o da caixa de bombom geralmente vem duro, seco. Sim. Tá? Esse é o problema. Por isso que eu nunca gostei. Mas quando você pega um Alpino no ponto, ele é um chocolate super derretível, tá ligado? Mas, mano... Tem um gosto diferente, assim. É só um tablet de chocolate. Não, então, ele tem um sabor diferente. De quê? É um chocolate diferente, talvez... Ele puxa mais pra Lindt, tá ligado? Sim. De verdade, eu gosto mesmo. Pra mim, os melhores chocolates da caixa de bombom são Milk Bar, Choquito, Prestígio... Nossa, só o seco do seco, né, mano? Não. Só as maçaroca. Eu gosto de maçaroca. Esse daqui é o bombom preferido do meu pai, da caixa de bombom. Que ele gostava de pegar. Vamos ver, né? Esse é aquele bombom? Bombom. Bombom. Esse é o chocolate, amor, que você pega e você deixa na boca. Até na câimbra, sabe? Vai salivando, né? Sim. E vai deixando derreter. Foi bem assado. Eu gosto quando ele sai assim da forminha. Sabe quando aquela imagem de bolo assando no forno, ele sai pra fora? É isso. Isso aqui é um cupcake, né? Um grande cupcake. Um grande cupcake, né? Cupcake. Ó, em cima, pra vocês darem uma olhada. Vamos abrir que nem, gente, agora, em vez de cortar no meio, vamos... Ou corta no meio. Não, vamos sentir o pedaço, porque normalmente as pessoas não cortam no meio, né? É pra gente mostrar pra galera o recheio. Vamos sentir. Se eu for pegar um pedaço na festa junina, né, de Natal. É. O que que vai sair? Nem te conto. Pô, deixa eu falar. Não tem comida típica de festa junina, né? Oxi! Não, mas são coisas que já existem, que você pode comprar em qualquer época. Paçoca, por exemplo. Vinho quente você toma em qualquer época? Você pode fazer em qualquer época. Eu digo assim, panetone. Você também pode. Panetone em junho, você não acha? Vinho quente em dezembro, você acha? Oxi. Para, mano. Mas eu digo industrializado. Mô, você tá falando de uma bebida que a galera costuma fazer no Natal. Quer dizer, na festa junina. Tô falando industrializado. Panetone, ovo de Páscoa. Festa junina, qual que é? São muitas comidas típicas. Mas que não tem, assim, no mercado. Não, acabou no mercado. Só vem em julho. Não tem. Por isso que você não espera essa época, sabe? Ó, galera, ó. Cortei um pedaço. Opa! Olha aqui o nível que vem, ó. Eu gosto, assim, ó. Despedacento, tá ligado? Ó, tem umas gotonas de chocolate aqui no meio. Olha isso. Mano, sabe o que é bom? Hum? Você tá assistindo um videozinho. Aí você vai na cozinha, pega um pedação desse num papel e uma coquinha zero. Aí você se arregaça, entendeu? Saudade dessa época, né? Saudade. Do apartamento. É. Eu tô pagando a conta até hoje, viu? Dessa época. Ah, eu sei. Vamos comer, então. Tá, ó. Vamos pra você pegar o recheio. A massa do Panetone é parecida com a outra. Ele tá seco pra morder o Panetone. Quer falar mais alguma coisa? Não pode ir. Não fez coca. Nossa! Bom! Amor, tem gosto de brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro de colher. Brigadeiro de lata. Uhum. Nossa, muito bom. E você compra pronto, certo? Sim. Brigadeiro de mercado. Ó, não lembra alpino, tá? Não. Nunca falaria de alpino aqui, mas nenhum lembra nada, né? É bom falar a verdade? Bem genérico. É. Você pode escrever, sabe, o que você quiser na embalagem. É. Não lembra. Inclusive, a gente tem que fazer um negócio. Provar de um fechado. É no que vem. Vamos ter um teste. As cegas. As cegas aqui. Vou te dar um Panetone e você vai falando o que é. Aí você me dá um. Tá. Boa produção, né? É. Não, eu gostei demais do Panetone. Tá com uma qualidade muito boa. Uhum. Não precisa provar os da Balduca. Cara, eu gosto de Panetone que você morde e o Panetone não volta. Ele fica amassado, porque isso aqui, ó, é uma massa, ó. Uma massa. De tão denso que é. Não, amor. Mas se você falar denso, as pessoas vão entender errado. O quê? Porque ele é bem aerado, tem bastante ar e fibrado, tá? Não, mas ó, deixa eu falar. Denso no sentido de bisnaguinha. Entendeu? Ah, é uma massa que não volta. Ela... É. Se você pegar um pão de forma e amassar, ela disfarela na mão. Se você pegar uma bisnaguinha, mesmo ela sendo perfeita, ela ainda tem aquela maciez da bisnaguinha. Sim. Entendeu? Uhum. Gostei. Não lembrar o pino. Não. Eu prefiro o de talento, que é mais ou menos. É. Se você tá esperando o alpino, se você... Nossa, meu bom favorito, vou comprar esse panetone. Não. Não vai ser, não vai ser alpino. Compre esse panetone, que não tá caro, e comprou um alpino, né? Pode ser. Vai fazer a pessoa comprar as duas coisas. Ó, esse foi mais caro, tá? Foi R$36,95. Será que um dia a gente vai ter uma tecnologia que as coisas de sabores vão realmente ser? Então, você vai abrir um panetone e vai ter um monte de alpino aqui, ralado, dentro. Porque isso... Amor, tô fazendo engraçado. Tipo assim, a marca tem o alpino, né? Ela fabrica o alpino e ela quer fazer um panetone de alpino. E não consegue. Em vez de colocar alpino, ela coloca uma massa que tem no chocotone genérico. É. Não tô falando que é ruim. Muito bom. É um brigadeiro. Mas não é alpino. Mas não tem nada a ver. Eu acho que... Sabe o que eles fazem? Meu, que recheio vocês têm aí? Deixa eu experimentar. Ah, esse aqui põe talento, esse aqui. É. É... É... Loló. Meu Loli, como que é aquele chocolate? É Loló. É, Loló. É. Loló. Loló, balinha. Que onda é essa, meu irmão? É, tipo, eles experimentam. Ah, esse aqui põe alpino, tá? O mais próximo possível. Acho que eles não fazem o reverso. Eu acho que chega em novembro, eles têm que correr com a produção, né? Aquela mentira. Essa aqui é nota 10 também, tá? Não. Não, pra você não, pra mim é. Tá. Eu vou dar nota 7. Brigadeiro. Quem gosta de brigadeiro, vai gostar disso aqui. Esse aqui eu tô muito curioso pra experimentar, galera. Esse eu nunca comi. Cara, eu não lembro de ter comido isso. Inclusive... O... O panetone de charge. Aham. O da talento, talvez, porque talento tem em tudo, como eu falei, né? Oh, por falar em charge, nunca mais vi. Só vejo sneaker. Sim. Né? E é uma versão, né? É. Eu amava, também era um dos meus preferidos. Nossa, e é bom pra caramba a charge, né? É. Ó, esse aqui, amor, ele promete ser ao leite, panetone com recheio de chocolate... Caramelo e amendoim. Creme de caramelo e amendoim. Uhum. Vamos lá. Ó, já dá pra ver que ele é menorzinho. Não tem aquela bundinha que forma aqui. Uhum. Em cima, também não tem muita gota, assim, de chocolate. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, esse é o mais... Parece que é nada. Se eu pegasse assim, eu falava, ah, um panetone normal. Não tem nada. Mas tem cheirinho de caramelo, hein? Mas vamos lá. Vamos pegar um pedaço. Bem leve, inclusive. Parece não tão melado, baseado no corte aqui. Ó. Dá pra ver que é uma mistura de creme de caramelo, né? Amendoim. Chocolate. E amendoim. Ó, desse lado também não saiu muita coisa, mas... A massa é a mesma, né? A mesma empresa. É, a massa é a mesma. Faltou uva passa. Nossa, agora eu tô sentindo o cheiro de amendoim. Será que os panetones vão deixar de ser panetones? Não, mas uva passa... Porque, tipo, panetone de não sei o quê. Querendo ou não, o público desse aqui, eu acho que é mais adolescente. Uva passa não combina com adolescente. É coisa de velho, né? Eu sempre fui velha, então. Meio que não tá na moda mais, sabe? Não, mas eu sempre gostei de uva passa, desde criança. E aí? Sim, mas você é exceção, né? Quem é do time uva passa? De novo, todo ano a mesma coisa. Todo ano o tio do pavê. Quem é? Eu... Hashtag amo uva passa, hashtag odeio uva passa. Tira, uva passa é que nem você achar um caroço, sabe? Você tá mordendo lá, delícia, o bagulho é... Um caroço. Nossa, eu amo isso. Encontrar uma uva passa do nada é bom. Eu vou colocar uva passa nas coisas. Pode pôr. Ó, galera, vamos experimentar. Hum, diferente, hein? Ele tem tipo uns pedaços de amendoim soltos na massa, crocante. Gostei? Uhum. Vamos ter que falar um negócio aqui. Não chega nem perto do que é essa imagem. A imagem me mostra uma parte de chocolate e outra parte de caramelo. A gente só tem uma listra... Sim. ...de sabor aqui, ó. Ó, o caramelo tá aqui dentro, ó. Doce de leite, na verdade, ó. Tá bem no meio, né? É. Então é aquelas fatias que vai... Alguém vai ficar chateado, né? Mas, ó, o que que eu senti? Ele é um pouquinho mais seco que os outros por ter menos recheio. Uhum. E tem amendoim que deixa mais seco ainda. Mas eu achei equilibrado, cara. A massa eu achei que é muito igual às outras. Em relação à textura, densidade. E eu não achei uma massa seca. Não, não. Eu achei que ele é mais seco que os outros no sentido de menos recheio, menos coisa. Eu gosto mais assim. Sim, esse eu gostei. Isso não é uma crítica. Uhum. Eu gostei desse. Uhum. E esse tem mais personalidade que os outros também. Também achei. Os outros é um panetone, chocotone, trufado, whatever. Com gosto de... Gostosos, mas esse aqui realmente lembra algo diferente. É, por conta do amendoim do caramelo, do doce de leite, né? E esse aqui eu talvez falaria alguma coisa. Tipo, ah, é um sneaker, é um Twix. Sabe? Alguma coisa assim, que é um chocolate diferente. Qualquer coisa que tenha caramelo e amendoim. Porque dá pra perceber, tá ligado? Que tem algo que é uma mistura de alguma coisa. Dentre os três, eu gostei mais do talento. Porque eu achei ele bem neutro. Não tem gosto de talento, mas é muito gostoso. E esse aqui, pra quem gosta de caramelo e amendoim. Não tem muito a ver ser talento, mas sim o que veio é bom, né? Então, os mais baratos foram os mais gostosos. Sim. Impressionante. Impressionante. Doideira, né? O que a gente aprendeu com isso? Gente, esse foi mais um vídeo de Natal. Galera, se inscreve no canal que vai ter muito mais vídeo aqui nesse Natal. Que a gente vai provar muita novidade ainda. Até o Natal estaremos aqui com vocês todos os domingos ao meio dia. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!